O dinheiro já teve para fazer a minha casa, a minha vida para muita gente. Que nem as pessoas que moram ali no canal da Vila Margarida, os carraphos estão tudo em cima da água poluente, eles não tem nem para onde passar. É uma tristeza. Não, ali na porta, onde tem a cor de pente, isso ali é uma vergonha, né? Na comporta, ali na entrada da Vila Margarida, ali está um absurdo. Chove, enche tudo, já perdi, foi roupa, roupa de cana, guarda-roupa, foi perdido tudo. E nós já tivemos um encontro com o Bill, ele não apareceu nos encontros. O prefeito não apareceu para dar uma resposta? Nada feito. Porque as eleições estão chegando, eles vão pedir votos para a gente. É, isso eles sabem pedir bem, né? Exatamente. Depois que eles ganham, eles dão um puta pé em todos os moradores daqui. E não entra, ninguém vê mais. A senhora mora há quanto tempo aqui no bairro? Tem 30 e poucos anos. E o que a senhora já viu mudar assim, de verdade? Pouca coisa? Muita? Nada. Eu vi que está sendo abandonado mesmo. Eles só querem exerção. É, volta. Só ali, porque eles querem mais nada. Eu vi que está sendo abandonado mesmo.